O que eu vou fazer hoje é apresentar um pouco, em linhas gerais, o aplicativo, então eu vou começar do básico, então talvez algumas pessoas aqui já tenham contato com ele o suficiente para entender esse básico, mas eu vou tentar repassar algumas coisas, e se vocês quiserem tentar ir reproduzindo pelo menos a parte mais básica, que está identificada no conteúdo programático, pode ser legal. Então vamos começar com essa apresentação geral da interface e das funcionalidades principais. Quando vocês abrem o Zotero pela primeira vez, deve ser isso aqui que vocês vão ver, e essa interface vocês vão se tornar bastante familiares com ela à medida que for usando. Na coluna da esquerda, você tem basicamente um navegador nas categorias dos arquivos que você vai armazenando. Agora não tem nada aqui, tem só os itens básicos que ele já deixa prontos, que são automáticos, da biblioteca, né, você só pode ter uma biblioteca a princípio, existe um nível avançado de uso que, com algumas configurações um pouco mais complexas, dá para criar diferentes bibliotecas e alternar entre elas, mas elas nunca vão aparecer ao mesmo tempo aqui, salvo engano, né, nunca usei assim, mas elas não devem aparecer ao mesmo tempo. Bom, a possibilidade de você ter que usar múltiplas bibliotecas é, acho que, inexistente quase, né, porque é um aplicativo que deve servir para uma boa organização, inclusive tendo mecanismo de compartilhamento. Aqui é onde vão aparecer possíveis categorias em que você organizar o seu material, assim como aqui embaixo vão aparecer etiquetas que ele geralmente cria automaticamente, e que permitem o uso ou a navegação, a pesquisa, né, de uma maneira bem interessante. Essa coluna do meio é onde vão aparecer os dados das suas, da sua biblioteca, né, em geral é configurável isso também, mas vão aparecer títulos, nomes de autores e autoras, né, e eventualmente outras informações. E aqui à direita, quando você selecionar algum item na biblioteca, vai aparecer as informações desse item, né, à medida que eu for demonstrando isso vai ficar mais evidente. O que nos interessa muito no Zotero, né, é, entre tantas outras coisas, a possibilidade de introduzir facilmente itens no aplicativo. Uma das utilidades fundamentais desse aplicativo é permitir o acréscimo de itens nessa biblioteca de uma maneira bastante simplificada e quase automatizada, muitas vezes. Mas, se porventura, né, vocês quiserem adicionar manualmente, ou precisarem, sobretudo, adicionar manualmente um item, o ícone é esse aqui em cima, com o símbolo mais verde, né. Aqui do lado temos alguns outros ícones, um para criar uma coleção, né, então, se eu clico nesse primeiro botãozinho aqui, eu crio o que é comparável a uma pasta, né, no sistema de navegação dos principais sistemas operacionais. Então, eu posso criar uma pasta, por exemplo, com, enfim, um assunto de pesquisa, né, com qualquer tema que eu quiser. Eu vou dar só o nome genérico, para a gente poder identificar facilmente do que se trata na interface do aplicativo, né, mas aqui eu poderia dar o nome que me interessa. Aqui, eu já vou também detalhar um pouco essas duas categorias, mas eu poderia criar um novo grupo, que isso implica a possibilidade de compartilhar a bibliografia com outras pessoas e trabalhar junto, ou uma nova fonte, né, a partir de dois tipos de entrada. A fonte aqui é a tradução para feed, né, o feed RSS é o que a gente usa aqui, né, eu vou demonstrar isso também. Mas, voltando ao caminho inicial, né, aqui eu posso adicionar manualmente qualquer item. Isso é muito básico, eu sei, mas eu preciso começar por isso para chegar no mais avançado, né. Então, se eu tiver encontrado, então, um artigo de um periódico mais antigo que não está online, que não tem notícia dele em lugar nenhum, eu provavelmente vou ter que vir aqui, né, e no momento em que eu colocar para criar esse novo item, né, vai abrir a interface do item aqui do lado. Então, eu vou poder preencher todas as informações. Se eu, por acaso, precisar, eu posso mudar a natureza do item aqui, ele aceita vários itens e qualquer uma dessas informações é editável. Na interface interna aqui dos itens, tem algumas coisas importantes também, né, a possibilidade de notas, eu posso clicar e adicionar qualquer tipo de anotação, né, para o item. deixa eu só dar um título genérico, né, para as coisas, só para a gente ir se situando, né, na hora de botar sobrenome, nome, eu posso também alterar o modo de visualização, né, ele permite esses dois modelos, o nome e o sobrenome, ou mais um, como é citado, né, a partir de sobrenome, a possibilidade, então, das anotações, as etiquetas, que geralmente vão ser geradas automaticamente, mas eu posso também criar qualquer etiqueta livremente aqui, como eu bem entender, categorizando os itens internamente, né, vejam que assim que eu criei, apareceu aqui embaixo, do outro lado da janela, né, o ícone da etiqueta, então é para esse tipo de navegação que isso pode servir, se eu tiver muitas etiquetas eu posso expandir, né, e navegar livremente, e uma funcionalidade também interessante é que ele permite adicionar relacionamentos, né, então se eu tiver, por exemplo, dois artigos, né, só para brevemente indicar o que seria isso, eu posso adicionar um relacionamento entre eles, né, e ele vai aparecer, um vai estar aparecendo como relacionamento do outro, né, vejam, o item, tem o item 2 como relacionamento, e o item 2, o item como relacionamento. Isso aqui pode ser usado de diversas formas, né, e o Zotero permite uma série de funcionalidades bem interessantes que eu vou começar a demonstrar logo mais. Só para terminar com a interface, né, aqui em cima a gente tem também uma busca, né, que você pode escolher se vai ser pelo título, autor e ano, ou ao mesmo tempo, todos os campos e etiquetas, ou tudo, absolutamente tudo, o que incluiria, pelo menos, salvo engano na minha interpretação, né, até mesmo os textos dos PDFs, dos artigos, das anotações, né, e tudo mais, que não necessariamente vão ser considerados partes desses campos aqui, né, os campos são esses itens aqui, assim como temos aqui embaixo uma interface de busca das etiquetas especificamente, né, então essas duas buscas são diferentes, elas não servem ao mesmo propósito, mas são muito úteis. aqui a gente tem um ícone que serve para, se eu tenho um item que eu adicionei que está com informações incompletas, eu posso tentar buscar informações sobre ele aqui, né, nesses mecanismos que vêm instalados por padrão, e se eu me sentir aventureiro o suficiente, eu posso tentar buscar acrescentar, né, gerenciar esses mecanismos, não sei exatamente como isso funciona também, né, meu uso não chega a esse início. Esse último ícone aqui é o ícone de sincronização, que talvez seja uma das funcionalidades mais interessantes. E aí cabe fazer uma explanação breve antes da gente passar aos itens aqui, né. A primeira coisa que a gente costuma pensar, né, diante do Zotero, ou ver, né, diante do Zotero, é que ele oferece um conjunto, né, de armazenamento, um espaço de armazenamento de 300 megabytes, né, e aí a partir de mais do que isso, você precisaria pagar para ter esse armazenamento. Se você quiser, você pode, né, pagar. Atualmente, acho que está bem desvantajoso, né, porque o dólar está se valorizando muito em relação ao real e é tudo em dólar, né, então não sei nem quanto custa, mas você teria que pagar um preço alto. O que nos interessa aqui também, mais à frente eu vou falar, é que dá para você sincronizar as informações todas da sua biblioteca com o servidor do Zotero sem problemas. O que ocupa mais espaço são os arquivos, né, e eu vou falar, inclusive, de um modo de sincronizar os arquivos também usando a sua própria nuvem. Isso exige apenas uma extensão, um plugin do Zotero, que tem uma configuração bem simples também, que eu vou demonstrar mais adiante, né, então acho que esse é um dos grandes temas, né, a sincronização. Quando vocês instalaram o Zotero, talvez vocês tenham já mexido nas configurações das preferências. Tudo isso aqui são opções que, se vocês quiserem, né, adaptar ao seu uso, é interessante conhecer. Nessa guia geral, você tem opções como, se você quer que salve instantâneos das páginas web, né, ao criar itens automaticamente. O que é um instantâneo, né, é um snapshot, como é chamado em inglês, é uma imagem da página. Então, se você estiver salvando uma página de um artigo, por exemplo, o acadêmico, né, o que ele vai fazer é salvar aquela página inicial, né, deixa eu demonstrar isso aqui, né, por exemplo, se eu for colocar esse artigo no Zotero, né, ele vai salvar o instantâneo dessa página. Eu vou demonstrar isso pra vocês, né, imagino que vocês tenham também instalado a extensão, o Zotero Connector, né, tá aqui em cima. Não sei se dá pra ver aí, mas quando eu coloco o mouse em cima do ícone do Zotero Connector, ele me diz o que ele pode acessar, se ele pode, né, e o que ele acessa, de que forma ele acessa o site. Essa revista aqui, onde saiu um texto desse importantíssimo intelectual quilombola brasileiro, Antônio Bispo dos Santos, né, recentemente, o ensaio chamado Cupim que vai pra festa de Itamanduá, com esse título maravilhoso, é uma revista baseada num sistema muito usado nos periódicos acadêmicos brasileiros, que é o Open Journal Systems, né, então vejam que o Zotero, não sei se está dando pra ler, né, mas se der, seria bom, se vocês fizerem aí, vocês vão ver isso, né, ele me dá essa informação, ele diz que ele, eu posso salvar, né, a ação do ícone vai ser salvar para o Zotero, salvar no Zotero, e ele diz que ele vai salvar os dados a partir do Open Journal Systems, né, então se eu clicar aqui, ele vai abrir esse conjunto de opções, aqui você poderia selecionar uma coleção específica, se você quisesse já mudar, né, e ele dá as informações do que ele capturou, né, o nome do material, o PDF, né, que geralmente nessas interfaces aqui funciona automaticamente sem problemas, e o snapshot, né, o instantâneo, né, então só para a gente visualizar, aqui apareceria o PDF, assim como aparece o instantâneo, né, se eu abro esse instantâneo, ele está salvo em formato HTML, né, no espaço do próprio Zotero, e está aqui o que ele salvou, certo? Então essa é a funcionalidade do instantâneo, essa é a primeira funcionalidade, eu acho ela dispensável em linhas gerais, mas eventualmente para algumas páginas web que a gente salva, pode ser interessante, por exemplo, o artigo que está disponível online, ou enfim, a página inicial, né, de algum site que a gente consulta, pode ser interessante ter um instantâneo disso, ele não vai salvar um instantâneo que garanta tudo, né, então é interessante verificar como ele salvou sempre tudo no Zotero, é interessante verificar, né. Bom, de todo modo, a outra opção aqui é se você quer que ele anexe PDFs e arquivos associados automaticamente, a minha recomendação é deixar isso ativo, né, interessa pouco, talvez, apesar de também ter o seu interesse, não capturar os PDFs. Aqui tem uma segunda opção relativa a PDFs que tem a ver com extrair metadados, né, eu demonstrei aqui a captura do artigo do Antônio Bispo dos Santos, né, que eu vou demonstrar de novo quando funcionar o PDF, mas agora eu quero mostrar o que é a captura de metadados de um PDF, né, ele extrai metadados automaticamente, está marcado para ele fazer isso aqui, né, o que eu vou fazer é, se eu tenho um PDF que eu baixei ou que alguém me passou e eu não estou com acesso direto a ele no navegador, eu posso pegar o PDF e jogar aqui em cima o isotero, né, ele vai, possivelmente, se tudo correr bem, demorar um pouquinho e vejam a mágica, né, ele reconheceu todos os metadados do arquivo, né, no caso desse PDF, um arquivo bem registrado, né, com DOI, com todos os dados relevantes, ele consegue puxar tudo, até o resumo, né, autor, etc. Está aqui o PDF, né, como parte do item, certo? Então, é muito importante, a meu ver, deixar também a extração de metadados disponível. Uma outra opção, né, que está aqui indicada, é sobre renomear os arquivos anexos automaticamente, usando os metadados do item do qual ele faz parte, né, vocês vejam que o PDF aqui já apareceu renomeado, né, se eu botar aqui para mostrar o arquivo, ele vai abrir onde no meu sistema está salvo esse PDF, né, está aqui o PDF. Ele estava com o nome do DOI, né, enfim, um nome completamente diferente. Agora, eu posso apagar o arquivo original, porque o isotero já salvou em outro lugar, com renomeado, né, adequadamente renomeado, o arquivo novo, tá bom? Essa é a opção que eu posso desativar aqui. Eu acho que é interessante mantê-la ativada, mas a gente vai ver que o plugin que auxilia na sincronização por meio de nuvens que a gente já tenha, ele interfere um pouco nessa parte. Esse plugin, ele trabalha com um sistema que essa outra opção aqui faz referência a ele, que é o sistema de arquivos linkados, né. Quando eu acrescentei esse arquivo aqui para o isotero, o arquivo foi copiado na pasta do próprio isotero, né. Quando eu pus mostrar o arquivo, ele abriu aqui, né, no meu sistema, minha pasta de usuários, o isotero storage, né, que é essa pasta de armazenamento do próprio isotero, o código de identificação e o arquivo, né. A gente já vai falar desse espaço de armazenamento do isotero, né, mas o que essa configuração aqui aponta é para a possibilidade dele renomear arquivos que sejam salvos aqui, não dessa forma, mas como arquivos linkados. Então, se eu quero que o arquivo esteja na minha mesa de trabalho, mas quero colocar ele aqui, eu posso vir ao item e colocar, né, anexar link para o arquivo aqui, né. Tem essas opções aqui que eu até nem falei, né, mas a gente já vai chegar a detalhar isso. Manualmente, isso é muito interessante, tá. Eu acho que não vai fazer muito sentido você ficar manualmente adicionando links para diferentes lugares do seu computador, enfim, isso pode virar o caos com uma facilidade tremenda, mas o plugin vai usar essa funcionalidade de uma forma bem significativa. Recomendo, portanto, porque eu vou recomendar o plugin, eu recomendo não renomear arquivos linkados. De um modo geral, acho que é uma prática também interessante, né, porque se você está querendo linkar o arquivo, possivelmente você quer manter com o nome que você salvou. Aqui você escolhe como ele vai abrir os PDFs e dentro dessa opção aqui de baixo, se você quer que ele automaticamente etiquete cada item com palavras-chave e cabeçalho de assunto, né. Isso ele puxa dos metadados e da internet. Então, eu recomendo deixar ativo, embora talvez o uso possa ser bastante restrito ou até complexo. E aqui no fim tem configurações de grupos. Como eu expliquei para vocês, além dos itens aqui no meio, aqui do lado, nesse sistema de navegação, a gente vai ter coleções e a possibilidade, além de criar coleções, de criar grupos. Então, se eu clico em criar grupo, vejam o que aconteceu aí. Ele me levou para uma página de login, em que eu tenho que colocar o meu login. Então, eu vou fazer isso brevemente aqui. eu faço o login e ele me dá as opções de criar um grupo. Então, vamos supor que eu tenha um grupo sobre, enfim, um grupo do meu grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa do qual eu faço parte é o Arqueologia do Sensível. Ele está aqui me pedindo para criar o nome para o grupo e como é que eu vou definir o tipo do grupo. pode ser aberto e público, qualquer pessoa vê, qualquer pessoa participa livremente, pode ser público, qualquer pessoa vê, mas com a participação fechada, então, aí eu escolheria quem é que pode entrar e mexer no grupo, participar dele diretamente, senão a pessoa só vai poder visualizar, e pode ser completamente privado, ou seja, apenas os membros veem o grupo e precisam ser convidados para participar. Se for público, mas com a participação fechada, as pessoas podem aplicar também, podem se inscrever, pedir para participar do grupo. Enfim, eu vou criar, só para efeito de exemplo, um grupo de participação privada. ele vai levar a algumas outras configurações, eu não vou ficar repassando isso aqui, eu acho que isso aqui é bastante auto-explicativo, eu só vou manter salvo, vir aqui no Zotero, pedir para sincronizar, e aí vejam o que apareceu aqui embaixo, bibliotecas do grupo. Qualquer grupo que eu participar ou que eu criar vai aparecer aqui com configurações similares ao que está lá em cima, o que diferencia um item que está no grupo ou que está na minha biblioteca é o fato de que no grupo ele vai estar disponível para os membros do grupo e ou publicamente. Se eu quiser que um item da minha biblioteca vá para o grupo, eu posso simplesmente adicionar dessa forma, e ao fazer isso ele está aparecendo também na biblioteca do grupo, se eu voltar aqui ao grupo, além das indicações, eu posso vir aqui na página inicial do grupo e colocar a biblioteca do grupo. Então vejam que ele já me mostrou, como eu estou logado, ele me mostra também a minha biblioteca aqui em cima, mas na interface do navegador de outras pessoas do grupo apareceria também esse artigo que eu adicionei. Não vou ficar tanto na interface online, mas acho que é interessante ter consciência dessas possibilidades. Aqui, voltando às configurações, você vai dizer se você quer que ao copiar itens da minha biblioteca para dos grupos, para alguma biblioteca de grupo, o que eu vou incluir? Se eu vou incluir notas, por exemplo, eu posso não querer, eu posso querer que não, esse item, as notas são minhas, eu aqui estou anotando, as outras pessoas vão, não tem que acessar as minhas notas, eu posso tirar, e assim por diante, é só resolver isso. A parte da sincronização é a parte que eu tinha falado que é mais interessante do Zotero, eu diria, quando vocês abrem isso pela primeira vez, ele pede para associar a sua conta, e aí você coloca seus dados, e tem essas duas opções, sincronizar automaticamente, sincronizar todo o conteúdo do texto. Eu recomendo manter as duas, o conteúdo do texto é o que o Zotero consegue ler textualmente dentro dos arquivos PDF, por exemplo, que você tem na sua biblioteca, quando eu deixo o mouse aqui, ele explica um pouco que isso serve para que você pesquise facilmente os seus arquivos onde quer que esteja, diz ele aí, e isso não é compartilhado. Eu recomendo deixar, isso aqui não tem a ver com sincronizar o PDF em si. A sincronização de arquivos está nessa parte de baixo, em cima são os dados, aqui são os arquivos. Nessa parte é que você define se você vai sincronizar arquivos de anexos que você salva, como o PDF que está salvo aqui, o que eu vou estar decidindo aqui é se é para sincronizar ele com a interface web e qualquer outro computador em que eu faça login no Zotero. A ideia aqui é que eu não deixe isso sincronizado apenas se eu quiser que tudo que eu botar no Zotero seja colocado online para o meu próprio acesso, isso não torna isso público também. Eu recomendo não deixar isso habilitado, como eu estava dizendo, porque isso vai ocupar os seus 300 megabytes gratuitos lá. Eu recomendo deixar apenas a sincronização de arquivos de biblioteca de grupo, usando o armazenamento do Zotero. Por quê? Porque você tem um controle um pouco maior, é só você deseja compartilhar com outras pessoas. Se porventura você não vai usar isso também, porque às vezes você não vai, então desmarca, não tem porquê ficar ocupando o espaço. Aqui tem uma opção de reconfiguração que é se você tiver em situações muito raras, inclusive, problemas. Por exemplo, se você tem um backup da sua biblioteca toda, e aí você alguma coisa fez uma alteração na biblioteca que você não consegue mais aquele do jeito que ela estava, perdeu um monte de coisa. Você tem que pegar o seu backup e não apenas colocar ele no lugar da biblioteca desatualizada e errada, mas dizer para o Zotero aqui que é para o backup que é anterior à biblioteca que está errada, substituir a biblioteca online. E aí você tem que vir fazer isso aqui. Da mesma forma, se você precisar que ele verifique, compare os arquivos com o que está armazenado no próprio Zotero, você vai vir aqui para ele comparar o que está no seu computador com o que está no Zotero. Você não deve precisar usar isso para praticamente nada, certo? Essas são as configurações dessa parte. Na parte de pesquisa, agora a gente vai um pouco mais rápido, temos algumas configurações que eu acho que não tem por que ficar mexendo muito, mas que ele diz basicamente qual é a base, o que é o material que ele usa como máximo os parâmetros para a indexação dos arquivos desse texto, conteúdo do texto aqui que a gente diz para ele sincronizar. A pesquisa vai também ser baseada nesse tipo de conteúdo, mesmo que não esteja sincronizado, certo? exportação é onde você configura um tipo específico de uso do aplicativo que é essa cópia rápida. Eu vou desfazer o zoom um pouco novamente só para demonstrar o que é a cópia rápida, tá? Essa cópia rápida pode ser útil se você vai mandar a referência de um artigo por e-mail ou sei lá, publicar num blog. Eu vou usar um arquivo simples de edição de texto aqui só para dar o exemplo. Se eu tenho aqui um arquivo, eu estou lá escrevendo o texto e aí eu quero pegar uma referência desse artigo aqui que eu estou citando, eu posso simplesmente arrastar o item para dentro do arquivo de texto. Vejam, ele gerou automaticamente a referência. Isso é uma referência final formatada de acordo com o Chicago Memo Style, etc. Se eu quiser mudar isso aqui, eu preciso selecionar outras opções. Não está aparecendo a BNT, a gente já vai sanar esse problema daqui a pouco. Se eu quiser mudar o estilo, eu mudo aqui. Se eu quiser, porventura, colocar dessa mesma forma, mas sobre a forma de uma referência direta, eu seguro o Shift na hora de arrastar, o botão Shift do teclado e arrasto da mesma maneira. Ele gerou uma referência ao artigo. Isso pode ser muito útil, embora não vai ser o nosso foco também. Mas é aqui que você configura isso para a cópia rápida. isso aqui acho que nem interessa muito falar o que é, não precisa mexer. Aqui temos uma parte importante, a dos estilos de citação, assim como a da relação do Zotero com os processadores de texto. A ideia é conseguir chegar lá no final da oficina nesse momento mágico dos processadores de texto e eu vou demonstrar isso com o Word. Ele instala automaticamente. Eventualmente pode dar problemas, você tem que buscar lá no fórum do Zotero como é que resolve esses problemas, basta geralmente copiar o arquivo de um lugar para o outro, enfim, é uma coisa não muito complicada de resolver, mas não vou ficar repassando isso. De todo modo, aqui tem uma opção importante, que é se você quer usar a caixa de diálogo de adição da citação clássica. Agora vocês não vão saber provavelmente o que é isso. Quando a gente chegar lá eu mostro. Vou deixar sem habilitar. Na parte dos estilos é onde você vai ter acesso à possibilidade de não apenas ver os estilos que você tem, mas adicionar estilos e isso é fundamental. Se você clica em adicionar estilos, ali na opção que aparece, ele vai abrir uma janela, essa janelinha aí de opções com um monte de filtros possíveis, de tipos de formato. se a gente quiser a gente pode buscar e no momento que eu busco eu vejo as várias versões de normas da BNT. Caos, o que eu faço? Porra, não vou instalar qual? Não faço ideia. Bom, critérios, a gente, a mais atualizada talvez, você pode olhar a data e horário de atualização aqui do lado, mas mais do que isso você pode colocar o mouse em cima e aí, enfim, está ruim de ver ali, mas com esse aqui de baixo dá para ver, também foi atualizado recentemente pela Universidade Federal de Pernambuco, eu vejo qual é a formatação que ele oferece para as referências, então dá para ter um parâmetro geral aí de qual é a referência. Salvo engano, esse da Federal de Pernambuco e esse aqui de cima que foi atualizado também recentemente são bastante similares ou iguais, eu vou clicar nesse daqui só para facilitar a vida. Bom, aqui tem uma outra opção específica da BNT, nem sempre isso vai ser uma opção do estilo, que é se eu quero incluir o endereço eletrônico do artigo, de artigos impressos, ou seja, o que ele considera artigo impresso? Não é necessariamente impresso, ele explica aqui embaixo, são artigos que têm paginação especificada, ou seja, se tem paginação, página 25 a 38, ele vai tratar como artigo impresso, geralmente os artigos que a gente publica no Brasil, pelo menos nas humanidades, têm paginação, então ele vai tratar como se fosse artigo impresso mesmo que um seja de fato. Aqui você vai dizer para ele, se nesses casos você quer que inclua o endereço, eu recomendo habilitar essa opção também, porque normalmente os periódicos pedem que você identifique o endereço. tem um outro quadro aqui para a gente poder terminar com a coisa das preferências em que ele tem mais algumas opções, a maioria é autoexplicativa, não vou ficar repassando tudo explicando, acho que algumas são também um pouco mais avançadas e não cabe nem ficar mexendo, mas temos algumas opções interessantes, começando aqui pelo final só para explicar brevemente, fontes, são os feeds, a gente vai falar disso depois, você pode escolher se você quer ver itens mais antigos ou mais recentes primeiro, possivelmente você vai preferir mais recentes, você diz aqui quando que é para ele atualizar cada fonte, se é de hora em hora que ele vai se conectar e ver se tem alguma coisa nova, você diz também quanto tempo ele vai guardar os itens já lidos dessa fonte, eu vou mostrar tudo isso depois, e se os itens não lidos também você quer quanto tempo que eles vão ficar guardados, certo? Eu já vou mostrar como funciona isso, vai ser configurado aí, aqui tem uma configuração de atalho de teclado, vai variar também do sistema, provavelmente, eu não mudaria muito isso, acho que vale como consulta, para navegar pelo teclado, e aqui temos uma configuração que logo mais a gente vai voltar a ela quando falar do plugin, é a configuração dos arquivos e pastas, agora tem algumas coisas importantes para entender nessa configuração, principalmente uma diferença, aqui em cima nós temos o diretório base dos anexos associados, se você estiver usando só no seu computador e não for usar a nuvem com o plugin, você não precisa nem mexer nisso aqui, se você estiver só no seu computador, for usar o plugin com a nuvem, e não tiver nenhum outro computador que você queira conectar com os arquivos, você também não precisa mexer nisso daqui, no diretório de base, isso aqui vai servir se você quiser sincronizar entre computadores diferentes o acesso do Zotero aos índices, então se eu tenho um computador Windows na minha casa com o Zotero instalado e um computador Mac no trabalho com o Zotero instalado, eu posso configurar isso aqui, ele vai conseguir mostrar o mesmo arquivo no diretório de base para mim, com o plugin, se você estiver usando a nuvem do Zotero, pagando por ela ou usando o armazenamento gratuito de 300, você também não precisa mexer nisso daqui, porque ele vai cuidar disso automaticamente. Algumas pessoas, para falar da segunda opção, na localização do diretório de dados, algumas pessoas ficam anunciadas com o fato de que esse diretório não fica numa nuvem e decidem vir aqui em personalizar e selecionam o Dropbox ou alguma outra nuvem. Eu recomendo que vocês não façam isso. A recomendação não é minha, é do próprio pessoal do aplicativo. Segundo eles, o funcionamento das nuvens tende a prejudicar a base de dados que o aplicativo mantém e isso pode gerar mais problemas e não é uma forma de backup recomendável. Certo? Então eu recomendo manter a sua pasta do Zotero no lugar automático em que ela é gerada ou se você quiser personalizar, não colocar na nuvem essa pasta. Não colocando essa pasta na nuvem, o que você tem? Você tem o Zotero sincronizando, como a gente colocou aqui, todos os dados da base de dados automaticamente, então você não vai perder isso facilmente e você tem o seu diretório local com essa base de dados também. Eu recomendo que a gente não se sinta seguro só com isso. Eles também recomendam isso. Então você deve ver onde está a sua base de dados e ir lá e copiar ela para outro lugar. Vocês vejam aqui que tem uma pasta chamada Zotero na minha mesa de trabalho. Isso aqui é a minha base de dados. Eu tirei ela do lugar para que ele mostrasse uma base vazia para nós hoje aqui na oficina. Depois, quando eu voltar ela para o lugar e substituir essa atual por essa daqui, ele vai conseguir reconhecer automaticamente essa base de dados sem maiores complicações. De todo modo, eu recomendo que você faça isso mantendo uma cópia dessa pasta aqui separada. Porque se der algum problema na hora que você restaurar o backup, você ainda tem o backup em outro lugar. Nunca é demais o cuidado. De todo modo, o resumo da ópera é não salvem a pasta de localização do diretório de dados na nuvem. Essa não é uma prática recomendada. Pode ser que ela funcione se você não sincronizar com outro computador, mas eles dizem que há muitos casos de problemas sempre que você sincroniza o diretório do Zotero com outro computador diretamente aqui. A gente vai resolver isso com o plugin daqui a pouco. Opções de verificação do banco de dados, etc., continuam ali embaixo. Essa parte aqui dá conta do período inicial, já estou estendendo muito mais no tempo, possivelmente vou ter que apressar um pouco as coisas, mas agora é uma parte um pouco rápida. embora ela já tenha começado a esplanar e ela dê conta do uso da extensão de maneira variável. É muito intuitivo isso. Essa parte aqui é sobre como capturar. Eu mostrei que arrastando um PDF diretamente do meu computador, se ele for um PDF bom, você vai ter sorte de ter todos os dados, se você porventura arrastar um PDF e o Zotero não conseguir processá-lo, possivelmente você vai ter que ir manualmente. Nesse caso, vejam, ele reconheceu já, novamente, uma tese, o título da tese, a autora e todos os dados. Não veio o resumo, pode ser que a tese tenha um resumo dentro dela aqui no PDF, pode ser que tenha no site também, enfim, se você quiser ter um resumo é só copiar e colar. Tem todos os dados aí. Se por aventura o PDF tivesse vindo e ficado só o PDF aqui, você poderia vir, clicar no PDF e aí ele ia te dar uma opção que é criar item pai. O vocabulário do Zotero é esse. Eu devia ter separado um PDF que não ia funcionar. Vamos ver se esse aqui gera alguma coisa, vai gerar, certamente, aí, gerou também, né? é muito simples, né? Você arrasta o PDF, ele coloca aí. Arrastei o PDF, posso apagar do computador, ele está salvando lá na minha pasta do Zotero, né? Já demonstrei isso. O modo de adicionar tanto artigos como livros pode ser também por meio do DOI, no caso de livros, também pelo ISBN. Então, voltemos aqui aos meus exemplos. O Zotero geralmente reconhece bem páginas do Open Journal Systems, como essa que eu tinha usado, vamos ver se agora não pego o PDF nem pedindo, né? Eu teria que baixar o PDF, então, botando aqui, não pega mesmo, bom, eu baixo o PDF e coloco lá, né? É por isso que não pega, precisa estar logado, né? Então, vamos lá, eu me loguei aqui para que ele baixe, para que eu baixe o PDF, né? Qualquer coisa, vocês vão encontrar esse tipo de problema, né? Baixado o PDF, para lá o meu arquivo, o item, eu posso arrastar o PDF para cima desse item. Ele automaticamente reconhece que o PDF é desse item, né? Possivelmente, se eu tivesse arrastado aqui, também reconheceria, porque puxaria os metadados. Voltando aqui, né? Então, ele reconhece muito bem o Open Journal Systems, ele reconhece o Cielo, né? Aparece ali em cima, acho que, deixa eu dar o zoom aqui, né? Se eu boto aqui em cima, né? Aparece o Cielo, clicando, ele vai, eventualmente, demorando um pouquinho, né? Capturar tudo. quando tiver um acesso aberto, eu capturo sempre por meio desse botão, né? Mas, porventura, pode ser que alguém tenha me mandado uma referência, ou tenha visto no artigo que eu estou lendo, ou no livro, uma referência que tem lá o DOI do artigo, né? Basta eu copiar a parte do código desse DOI, certo? Copiei isso aqui, lá do meu livro, ou do artigo que eu estou lendo. Vou lá no Zotero, e tem um botãozinho mágico, junto com aquele de adicionar manualmente, tem um botão dessa varinha mágica aí, com o mais, que ele me permite inserir SBNs, DOIs e outros identificadores, né? Eu coloquei o DOI aqui, que eu copiei, e dei enter, né? Ele foi lá e já capturou os dados do artigo, certo? Vejam, ele captura os dados, se tiver disponível, ele captura o PDF também, né? Então, é realmente muito bom para facilitar a nossa vida. Esses dados capturados, porventura, podem estar incompletos, né? Veio aqui o nome da autora com abreviação, pode ser que eu não queira, eu vou botar o nome completo dela aqui, certo? Saidi Hartman, está aí, uma historiadora importantíssima, né? Com todas as informações do artigo, etc. Pode ser que alguma coisa eu tenha que complementar, né, gente? Então, é sempre bom verificar. O que é mais importante verificar nesse registro automático de cada item deles? É, são os dados que vão ser usados para gerar as referências no final, na hora que a gente estiver escrevendo o nosso texto, né? Então, o título, autor, data, título da publicação, volume, edição, essas coisas, né? Se porventura ele puxar errado ou puxar incompleto, eu preciso complementar, porque senão, uma das grandes possibilidades que ele tem de contribuir para a minha vida, eu não vou estar usufruindo, né? Que é gerar a referência facilmente. Aquela referência, né, arrastando o, o, no quick, na, na cópia rápida, né? Que eu fiz agora, né? Ele gerou aqui, no modelo de Chicago, né? Que é o que está selecionado, lá nas preferências, ou quando eu quiser gerar de outra forma, né? Essas referências. Por exemplo, eu posso gerar referências vindo com o botão direito no item e seguindo pela opção criar bibliografia a partir do item selecionado. Aí eu seleciono qual é a norma que eu quero que ele me dê essa bibliografia, se é uma citação ou referência completa, se é para ele salvar como arquivo ou copiar ou imprimir, né? Copiar para a área de transferência vai me permitir ter isso pronto para eu colar no arquivo que eu tinha trabalhando. Botou aqui com a formatação da BNP dessa vez. Bom, então, pelo DOI eu também consigo capturar o item. Vou dar mais um exemplo com o ISBN, só para deixar claro e dar um exemplo de uma outra possibilidade também. Temos uma tradução de um texto famoso do Achille Mbembe, chamado Necropolítica, que foi publicada nessa revista Arte Ensaios. Posso vir aqui e capturar por meio do plugin, da extensão, ele capturou já os dados. Está lá nos operos já os dados. Quando eu estiver usando as coleções, eu posso ter uma coleção, sei lá, sobre uma, a minha disciplina atualmente na UFBA tem como assunto cinemas africanos, então pode ser que eu queira ter um conjunto de referências sobre cinemas africanos. E tem um artigo aqui que é dessa disciplina, foi capturado agora mesmo. Esse artigo eu posso arrastar e colocar na coleção, certo? Mas se porventura tem um artigo que eu quero que esteja nessa coleção, eu posso estar com o Zotero aberto, selecionar a coleção e vir no navegador e clicar no ícone de captura. Então, eu posso capturar qualquer item, vou capturar a minha própria dissertação de mestrado que tem a ver com esse contexto. Se eu vou aqui no ícone, ele me mostra que tem acesso e que vai capturar a partir de um tipo de catalogação específica que geralmente é bem completo. Eu posso clicar aqui, ele viu, selecionou aqui automaticamente a interface dos cinemas africanos. Pode ser que os sites não cooperem com o Zotero, pelo visto não funcionou, então não apareceu aqui. Talvez esteja só demorando, talvez dê certo de outra forma. Não sei, gente, não sei o que está acontecendo, mas deu problema. De todo modo, se tivesse dado certo apareceria aqui os íconezinhos. Mas o que eu queria mostrar aqui é que capturando pelo navegador o Zotero tem que estar aberto sempre e ele vai automaticamente colocar na coleção que tiver selecionado. Desculpem o caos, mas vamos voltar ao Dembe, ele capturou com o texto completo, que ele não renomeou dessa vez, mas tudo bem, o Necropolítica. Mas o Necropolítica foi publicado também em livro pela editora N-1 recentemente. Eu não testei isso antes, então não sei se vai funcionar, mas eu posso ir no meu livro, no meu exemplar aqui da editora N-1 e pegar o ISBN do livro. Porque talvez ele esteja usando o livro e não a edição do artigo. Então eu venho aqui e coloco o ISBN e o BN. Vamos ver se ele vai fazer a mágica dele. Ele geralmente toma um tempinho para isso e ou faz isso, que ele fez agora, me avisa que houve uma falha na busca, ele não encontrou o item especificado, pede para eu verificar o identificador. Se ele tivesse encontrado, teria aparecido aqui o item, certo? Então nesse caso o que eu faria é viria aqui em livro e colocaria manualmente os dados do meu livro. É mais comum que livros mais antigos não apareçam no Zotero, mas eventualmente editoras que são um pouco raras, como é editoras pequenas e tal, acabam não aparecendo também. Livros de editoras maiores costumam aparecer. Como é que você resolve isso? Você preenche tudo manualmente? Pode ser que sim, mas uma recomendação que eu faria é entrem lá no Google Books, que é um repositório com muitos dados, digitem o título do livro e vejam se ele aparece lá. Aqui apareceu uma edição em espanhol, tem outras edições, não tive sorte, não tenho nem no Google Books. Pode ser que tenha na Amazon os dados do Necropolítica, o livro, certo? Então, botei, apareceu na Amazon, tem o livro à venda, eu posso ver se o Zotero me ajuda. Vejam o que aconteceu com o ícone quando eu entrei aqui no site da Amazon. Ele mudou o ícone aqui em cima da extensão para o livrinho e ele fez isso porque ele reconheceu que eu estou no site da Amazon. Então, ele consegue fazer isso com alguns sites. Se eu clicar aqui, ele vai capturar as informações a partir da Amazon. Então, consegui, enfim, colocar o livro Necropolítica lá, ele puxou a sinopse que está na Amazon, o nome do autor, etc., tem informações aqui. Faltou algumas coisas. Na ABNT, se costuma exigir o lugar de publicação. Ele não puxou isso aí. Eu posso saber de cor que a N-1 é uma editora de São Paulo ou, se eu não souber, eu vou lá no meu livro, verifico e adiciono manualmente aqui porque eu quero que as normas da ABNT possam ser respeitadas. A ABNT deve ser uma das únicas autoridades de biblioteca de citação que mantém essa demanda de lugar de publicação. É um negócio meio surreal, até porque várias editoras são multinacionais já. De todo modo, está aí. Adicionei o lugar, ele pegou a data, pegou tudo certo. Beleza, verifiquei, está aqui. Temos dois, a Necropolítica, mas são itens diferentes. Um é uma versão publicada em uma revista, o outro é uma versão, se eu não estou enganado, da mesma tradutora, mas com algumas mudanças na tradução, publicada em livro. Pode ser interessante adicionar um relacionamento entre eles, já que, afinal de contas, os dois itens correspondem ao mesmo texto. Acabei de fazer isso aqui do lado. Pode ser que você coloque no Zotero uma publicação que você escreveu. Peguei aqui um artigo recente meu que saiu, não é para ficar fazendo autopropaganda, embora se vocês quiserem ler eu vou achar ótimo. Ele puxou os dados do artigo. Faltou o resumo, inclusive. Posso ir de volta aqui ao site, se eu quiser, ter também o resumo mais facilmente. Enfim, é o meu artigo, não precisava, mas estamos aí. Peguei o resumo, as outras informações aparentemente estão tudo corretas, não vou ficar verificando tudo agora, mas o que eu queria mostrar é, tem um item aqui, minhas publicações. Ele não sabe quem eu sou, ele não botou nada aqui automaticamente. Eu vou ter que botar eu mesmo. Ele puxou o PDF, puxou tudo, isso vai aparecer no meu perfil online. É só se eu quiser que isso apareça no meu perfil online ou se eu quiser ter um acesso mais fácil à minha lista de publicações. Pode ser bom para efeitos de relatório de pesquisa e afins. Quando eu coloco o meu item ali, ele puxa essa caixa de diálogo. Itens que você adiciona, ele explica como funciona, etc. E aí, ele te adverte que é para você adicionar apenas trabalhos que foram criados por você e incluir arquivos que você tem direito de distribuir. Porque tem revista que não deixa o autor distribuir o próprio texto. No Brasil em geral a gente pode. Então, eu posso clicar aqui em incluir arquivos. Se eu quiser, eu posso incluir notas. Não tem nota relacionada ao meu texto. Então, acho que ele nem está dando essa opção. E eu preciso necessariamente clicar aqui e eu criei esse trabalho e tenho direitos de distribuição. em seguida, eu defino se eu quero que ele seja compartilhado com o mesmo tipo do campo de direitos. Está aqui embaixo no item, não sei se a gente tinha falado isso, mas ele geralmente identifica. O copyright está vinculado a mim aqui. Um tanto estranhamente, porque normalmente essas licenças são Creative Commons, eu posso tirar aqui e falar como que eu quero compartilhar. domínio público, Creative Commons ou só publicar com todos os direitos reservados, que seria mais ou menos equivalente a isso aqui, já que ali está com todos os direitos reservados. Não tem que reservar nada, Creative Commons está valendo, a meu ver, mas, sei lá, a revista botou isso aí, vamos lá, quem sou eu agora para questionar? Vou botar assim dessa vez. Está aí, botei lá nas minhas publicações o artigo que eu publiquei. a gente está se estendendo bem mais do que eu imaginei, mas vou continuar. Da primeira parte só faltou uma coisa, as fontes. Vou usar como exemplo esse Journal of Visual Culture. Por que eu vou usar esse exemplo? Porque não é todo periódico que tem fonte ou feed RSS disponível. Dos que eu pesquisei aqui do Brasil, nenhum tem. O que é, no mínimo, lamentável, eu diria. porque é um mecanismo bem útil, muito usado por leitores de blog nos tempos de antanho e pelos aplicativos atuais como o Fidly, para manter a atualização de sites, se manter atualizado com o que está sendo publicado em blogs e sites. Mas o Zotero tem uma funcionalidade para trabalhar com isso em relação a artigos acadêmicos. Esse Journal of Visual Culture tem, está meio escondido aqui, mas tem aqui o RSS feed. Vou copiar o endereço do link, nova fonte, dá o URL. Bom, reconheceu imediatamente. Eu posso nomear a fonte, vou deixar só Journal of Visual Culture, me salva. O que aconteceu? Gerou aqui uma outra biblioteca do jeito que eu confiei, me mostrando aqui o RSS com os itens. isso aqui não é parte da minha biblioteca ainda, mas eu posso ver o que foi publicado, acessar o resumo, ver os títulos, os autores e tal. E aí pode ser que eu tenha encontrado aqui, revisando os itens, eu vejo, olha, tem esse ativo aqui, tem a ver com, enfim, não vai ter nada a ver agora, mas eu vou dar esse exemplo. Tem a ver com a minha pesquisa aqui sobre cinemas africanos, ou sobre um outro assunto. Ou, eu quero ler depois. eu pego esse artigo e arrasto para a minha coleção ou para a minha biblioteca. Pode ser que eu queira, né, buscar, ver online, voltar a ver como não lida para ele não apagar automaticamente, ou encontrar o PDF. Tem essas opções aqui na fonte. Muito útil, gente. Usar as fontes, se o periódico que você está acessando tem isso, vai te ajudar bastante a se manter atualizado, acompanhando o periódico. Isso tudo era para demonstrar que ele captura de vários lugares, né, a Amazon, como eu tinha demonstrado antes, né, então, são vários exemplos possíveis para o mesmo tipo de lógica. Eu estou no meu navegador e o Zotero está aberto do lado, eu capturo tudo que eu quiser relevante para a minha pesquisa, no Google Books, na Amazon, etc. Pode ser que coisas apareçam com problemas, aí eu vou precisar editar. eu recomendo sempre que vocês verifiquem antes de trabalhar com o artigo essas informações, né, antes de gerar um trabalho maior que seria o de revisar isso posteriormente. Então, na hora que você captura já verifica que fica tudo certo depois. A criação de coleções, né, eu demonstrei aqui com o exemplo dos cinemas africanos, eu recomendo o uso de coleções para tudo, mas é um pouco diferente do uso de coleções do uso de etiquetas. Eu acho que é interessante falar dessa diferença. Pode ser que eu tenha muitos artigos relativos a essa pesquisa sobre cinemas africanos ou alguma outra coleção, pode ser, por exemplo, uma coleção da minha disciplina especificamente, né, então eu tenho uma disciplina com esse código, na última eu crio uma coleção para ela, para eu ter acesso facilmente, né. Se eu quiser compartilhar a partir do Zotero com os meus alunos, eu posso criar um grupo aqui, e aí vai gerar um grupo como esse aqui que eu vou poder compartilhar das formas que os grupos são compartilhados. Enfim, isso pode ser usado de diversas maneiras. As etiquetas costumam ser mais vinculadas a assuntos, né, então pode ser que eu não tenha uma pesquisa, por exemplo, sobre melodrama específica em andamento, mas não queira empupir isso aqui de vários assuntos possíveis dos artigos. Então eu posso vir aqui e criar uma etiqueta melodrama, criar uma etiqueta egito, qualquer coisa que eu quiser criar. À medida que eu vou acumulando material, além das pastas que eu criei aqui como coleções, eu vou ter acesso a essas etiquetas, né, e aí eu estou lá na biblioteca, apareceu uma etiqueta automática de algum lugar aí, montagem, eu posso vir aqui e clicar na etiqueta. Ele gerou automaticamente uma única palavra-chave do meu artigo. Tá aí, cliquei na etiqueta, descliquei na etiqueta. Se eu tiver muitas etiquetas, eu busco aqui, digito. Tem poucas, não fazia sentido, mas só para exemplificar. Botei egito aqui, desculpa esquecer do Zoom, ele já me mostrou, né, comecei a digitar e já me mostrou. Pode ser que eu queira, né, opções específicas aqui, se eu tiver marcando etiquetas, ele vai me mostrar, né, tipo assim, todas as etiquetas que permanecem disponíveis, então quando eu clico em melodrama, o item que tem melodrama, tem também egito, então continua o egito, pode ser que eu queira também optar com o egito, né, então eu clico também, aí ele filtra mais e assim por diante. Isso aqui é muito útil, principalmente para pessoas obsessivas com catalogação, né, mas acho que pode ser útil quando as etiquetas automáticas também vão contribuindo para isso, aparecem às vezes etiquetas úteis que podem ser interessantes na pesquisa. Se acessa isso pela busca de etiquetas, né, mas se acessa isso também por meio dessa pesquisa aqui em cima, né, que você seleciona se é para pesquisar nas etiquetas também ou se você quer pesquisar só título autoriano, por exemplo, ou se você quer pesquisar em absolutamente tudo, né, essas três opções vão variar os resultados evidentemente, né, fazendo a busca que eu consigo encontrar, né, o que que é pertinente aquilo, né, então se eu começar a ditar melodrama aqui, ele automaticamente filtra na minha biblioteca o que que tem essa palavra. Outra coisa da interface que eu não comentei é a respeito desse ícone que aparece azulzinho aqui, né, sempre que tem anexo aparece esse pontinho azul, nos itens que não tem anexo, que são os livros que eu capturei, né, ele não me mostra esses pontinhos azuis, certo? Então, não apareceu, tá? Porventura, pode ser interessante mudar também essa visualização, se você quiser ver outros dados de cada item nessa visualização central aqui, você escolhe isso aqui, né, então se você quiser ver a data, por exemplo, né, ele pode te mostrar a data já aqui, pra você não precisar ficar abrindo o item pra ver a data singular, né. Chegamos ao momento importante do plugin, momento emocionante da noite, né, esse plugin tem a ver com armazenamento, tem a ver com esse assunto do armazenamento. como eu disse, né, não salve a sua base de dados em nuvem, né, isso eu já tinha explicado, aquela base de dados que a gente configura no local dela aqui em avançado, arquivos e pastas, né, localização do diretório de dados, não precisa mudar isso, não salve na nuvem, faça um backup no HD externo, faça um backup no pendrive, faça três backups, né, fique à vontade nos backups, pode ser na nuvem desde que ele não esteja sendo usado ativamente por nenhuma instalação do Zotero, porque daí ele não é alterado, né, pode ser na nuvem o backup externo, não esse endereço aqui específico das preferências, certo? Essa é a recomendação do próprio suporte aí do Zotero. Mas, para a nossa salvação, sincronizar as coisas na nuvem é possível. Vocês abrem aí o site do plugin, o Zotfire. Se você estiver no Firefox, você vai ter que clicar com o botão direito e pôr salvar link combo, porque o Firefox vai reconhecer o arquivo do plugin aqui do download como se fosse um plugin do Firefox. Não é plugin de Firefox, não vai funcionar, vai dar erro e tal. E você não vai conseguir também instalar no Zotero. Como eu estou no Chrome, basta clicar que ele vai baixar o arquivo do plugin. O plugin apareceu aqui, eu coloquei para ele salvar a mesa de trabalho já para facilitar a vida, está ali. Não adianta clicar com o botão direito, não vai funcionar. Você vai vir aqui no Zotero, no Mac está no menu ferramentas, a parte com as extensões. Acho que no Windows também, não tenho certeza. Extensões, abriu aqui, ele abre essa janela das extensões, certo? Ele já me mostrou que estão instaladas as extensões automáticas do Zotero. Quando você instala o Zotero, ele coloca as duas, do LibreOffice e do Word. Eu quero adicionar essa extensão que eu acabei de baixar. Eu posso fazer isso simplesmente arrastando ela para cima daqui, ele vai por a opção de instalação, ou eu posso vir aqui nesse menuzinho de engrenagem, que me permite verificar atualizações, etc. e tem opções se é para atualizar automaticamente e tal, e tem essa opção instalar add-on from file. Arrastando aqui, que é mais rápido, instalar agora. Mágica, está instalado, mas não resolveu tudo ainda. Vou reiniciar, ele pediu para reiniciar depois que eu instalei. Sempre que você instalar um pouquinho, você precisa reiniciar o Zotero. Interessa vir aqui no menu de ferramentas e ir em preferências, Zotfile, Zotfile Preferences. E aí vamos chegar na nossa mágica. Certo? Qual é a nossa mágica? Configurar. O Zotfile para funcionar direito. Primeira configuração. Vamos me acompanhando aí. É um pouquinho complexo, mas depois que você chega a entender um pouquinho e faz isso uma vez, você não vai precisar se preocupar com isso. Primeira configuração é uma pasta fonte para anexar novos arquivos. Isso eu confesso que eu não uso muito, mas eu gosto de deixar configurado. Eu configuro a pasta fonte para a mesma pasta de download dos arquivos do meu navegador, que eu costumo deixar na mesa de trabalho, pode ser que seja a pasta de downloads. Botei para ele usar o desktop. O que isso torna possível? Isso torna possível que se eu estou com um item que eu adicionei que não tem o PDF, vamos supor que tem um artigo aqui que eu coloquei que é fechado, daqueles fechados, aí não tem o PDF. Pode ser que eu queira botar esse PDF. E como é que eu vou fazer isso? Tem várias formas. Uma dessas formas é dizendo pelo Zotfile que é para ele anexar novo arquivo. Se eu clicar aqui, ele vai anexar o último arquivo que foi salvo na pasta que eu indiquei na preferência dele. Como o arquivo dessa entrada que eu selecionei. Certo? Como eu disse, eu não uso muito isso, mas eu deixo configurado porque vai saber. Pode ser que seja útil. Não uso muito porque geralmente ele captura muito bem. Eu arrasto o PDF para onde eu quero e resolvo por aí. A parte mais interessante vem depois. A parte mais interessante é a localização. Ele explica aqui um pouco o funcionamento que o plugin permite mover tanto arquivos novos como existentes para localizações diferentes. Você pode, portanto, salvar no próprio Zotero como a gente já viu, mas ele diz aí, você pode mover para qualquer outra pasta, para uma pasta da sua preferência. Ele já veio configurado porque eu tinha testado isso aqui, talvez para vocês não estejam já configurado. Eu recomendo o uso do plugin para sincronizar com a Numa. Você vai vir aqui Custom Location e vai escolher essa localização. Está configurado, mas não tem a pasta. Eu posso criar, então. Eu vou lá no meu Google Drive e crio a pasta Zotero. Pronto, agora ele pegou direito. Está aí. No meu Google Drive, pasta Zotero como localização. O ícone verde aqui em dia deu certo, ele reconheceu onde está essa pasta. Isso não mudou ainda muita coisa, mas vamos terminar a configuração para mostrar daqui a pouco o que acontece. Eu posso selecionar para usar uma subpasta para salvar os arquivos aqui nessa pasta, porque como está aqui, ele está só enfiando todos os meus arquivos nessa pasta chamada Zotero lá no meu Google Drive. Ele sugere uma configuração aqui dessa subpasta que o site dele explica. Diga. antes de você explicar a subpasta, só para eu entender a função da extensão, perdão. Ele vai, todos os PDFs que eu jogar ali no Zotero e sincronizar, ele vai entrar nessa grande pasta da nuvem. Exatamente. Ele vai entrar nessa... E se eu quiser organizar isso de uma outra forma, eu vou criar provavelmente uma subpasta. Confere? É, aí assim, você só vai organizar isso pelo Zotero. Se você salvou na nuvem, então, por exemplo, deixa eu fazer isso acontecer, vamos lá. Eu vou deixar sem a subpasta, eu volto para isso daqui a pouco, tá? Mas vamos lá. Eu configurei o Zotfile aí desse jeito, certo? Nada disso aqui está salvo nessa pasta nova. Se eu for aqui mostrar arquivo, ele está lá na mesma pasta de armazenamento anterior. Se eu já tenho itens na minha biblioteca, eu vou precisar atualizar esses itens. eu faço isso facilmente. Com o Zotfile, eu venho com o botão direito, tenho o Manage Attachments, e eu vou pôr Renomear, basta pôr aqui, Rename Attachments. Ele fez aqui, automaticamente, ele renomeou. Se eu abro aqui o ícone, o item, deixa eu fazer o zoom, desculpem. Se eu abro o item, ele colocou um ícone do PDF com a marquinha da corrente, quer dizer que esse arquivo está como link e não como o arquivo em si no armazenamento do Zotero. Isso aqui só quer dizer que o arquivo está em outro lugar e que o Zotero linka para esse outro lugar. Quem gerenciou isso foi o Zotfile. Então, se eu vir aqui e pôr mostrar arquivo, ele vai para a pasta aqui do Google Drive, Zotero, onde eu só vejo. À medida que eu for fazendo isso, se eu venho aqui e boto para renomear. Ele vai lá jogando os meus arquivos para lá. Os arquivos deixaram de estar no armazenamento local do Zotero e estão na minha nuvem. Se eu quiser, eu posso acessar esses arquivos por outro lugar, pelo meu celular, para ler o PDF, fazer anotações, etc. Mas eu recomendo que vocês não façam isso por aqui, inclusive. Já vou mostrar como fazer isso da melhor forma. De todo modo, instalados os Zotfiles, você vai precisar pedir para ele renomear todos os arquivos da sua biblioteca para que ele possa mover esses arquivos sempre que eles existirem para a sua pasta lá do Google Drive ou da sua nuvem de preferência. Então, ele fez isso automaticamente nos arquivos agora que estão na minha nuvem e não mais no computador localmente. Primeira mágica, não é tudo. Vem mais por aí. Vamos lá às preferências dos Zotfiles. A subpasta nessa configuração aqui é uma subpasta para dentro dessa pasta principal onde você escolheu salvar na nuvem. Isso serve se você quiser organizar um pouco mais as coisas. Mas você não vai ter muita... Enfim, não é fácil ficar configurando, mas você pode. Então, se você quiser nomear essas subpastas com o ano, o código vai ser esse aí, do Y. Se eu quiser manter o código que ele apresenta inicialmente, eu estou colocando a publicação, esse W aí é de publicação. Onde que explica isso? No site do Zotfile. É super complexo, não vou repassar tudo. Tem um monte de opções. Isso aqui nunca funciona. Vai lá no site que tem lá as instruções. Mas vamos supor que eu quero, não quero uma pasta genérica, eu quero que seja tudo organizado por ano. Eu boto isso aqui, seleciono a opção subpasta. Não é automático. Se eu botar mostrar arquivo aqui, ele ainda está na pasta geral. Mas se eu vier de novo no Rename, ele vai usar a nova convenção. Então, ele pegou a data, colocou o arquivo lá. Eu só fiz isso com uma entrada, ele pode fazer isso com todas elas com o botão direito. Facilmente, como eu mostrei antes. É incrível, gente. Eu acho maravilhoso. Mas não terminou por aí. Vamos lá. E aí, Marcelo, ele deixa de utilizar o que está dentro dessa pasta na nuvem, ele deixa de utilizar a nuvem do Zotero? Sim. Ele moveu o arquivo e renomeou e linkou. Por isso que aqui no Zotero, se tivesse ainda um arquivo na nuvem do Zotero, quando a gente abrisse aqui, ia ter um outro arquivo aparecendo sem esse ícone do link. Entendeu? Então, aqui está aparecendo com o ícone do link. Isso quer dizer que ele moveu adequadamente, tirou da nuvem do Zotero. Ou do lugar local, em todo caso, onde estava armazenado. Desse lugar aqui do armazenamento lá, nas preferências principais do aplicativo. Certo? Ele tirou daqui. Ele tem outras opções muito úteis, principalmente se você tem um celular em que você gosta de ler PDFs, o que não é muito frequente, mas pode acontecer. E se você quer acessar um tablet também, ou, em todo caso, se você quer acessar em outro lugar da sua nuvem, de forma a ler os artigos e fazer anotações diretamente nesses arquivos. É essa opção aqui. Tablet Settings. O Zotfile permite mandar o arquivo para o tablet. Eu posso selecionar se eu quero isso ou não. Se eu ponho para selecionar isso, ele vai me perguntar se eu quero criar as buscas automáticas do aplicativo para anexos que estejam direcionados ao tablet. no vocabulário do plugin. Recomendo criar. O que eu fiz aqui? Quando ele criou automaticamente essas buscas salvas aqui na minha coluna. Então, todos os arquivos que eu enviei para o tablet aparecem nessa busca. Todos os arquivos que eu enviei para o tablet e foram modificados depois de eu enviar aparecem nessa aqui. Eu preciso terminar de configurar adequadamente as configurações do tablet. Vou configurar isso quando eu disser qual é a pasta base das minhas leituras. Eu recomendo separar. Eu gosto pessoalmente de separar. Não tem nada que exija. Você pode usar essa pasta aqui geral do plugin para fazer suas leituras, anotar nos seus PDFs e tudo mais. Mas eu gosto de separar porque isso me mantém um PDF sem anotações separado do PDF com anotações com um certo controle. Mas não só por isso. Porque isso me permite encontrar mais fácil o que me interessa ler no momento. Porque vocês podem imaginar que essa pasta base aqui vai virar uma coisa gigantesca com o tempo. Vai estar tudo que você tem na sua biblioteca do Zotero lá. E aí você vai e abre o seu celular. Ah, eu quero ler aquele artigo. Você vai ter que fazer uma busca, etc. até você achar o artigo. O que é mais fácil do que isso? É vir aqui e configurar uma outra pasta. Aí vem aqui. Vou pôr uma pasta aqui de leituras. Porque são coisas que eu vou ler. Pode dar o nome que você quiser. Mas vamos lá. Leituras. Coisas que eu vou estar lendo. Então eu vou acessar isso no meu Google Drive ou em qualquer outra nuvem da sua preferência. Configurou adequadamente. Aqui embaixo eu vou dizer se eu quero que não tenha subpasta nenhuma nessa pasta de leituras. Então ele joga todos os arquivos na lata lá diretamente. Ou eu posso dizer como eu quero que ele armazene. Eu gosto pessoalmente de armazenar com base nas coleções. E tem algumas opções adicionais aqui embaixo além disso. Se eu deixar aqui ele vai mandar o item para a pasta base sem problemas. Eu vou deixar a minha preferência que é de acordo com as coleções. Porque daí eu consigo organizar as áreas da minha vida. Selecionei aqui. Se eu quiser que adicionalmente ele use subpastas no mesmo molde que a pasta geral eu clico aqui e configuro do jeito que eu preferi. Não acho necessário. Aqui embaixo eu digo se eu quero que ele renomeie os arquivos quando eles são enviados. O que pode ser bom deixar ativado porque daí ele aplica aquele nome padrão que a gente configurou aqui nas regras. se não tiver já aplicado. Eu escolho se é para ele salvar uma cópia de um arquivo que eu modificar junto com o arquivo original com esse sufixo aqui que eu configuro para ser o que eu quiser. Então posso pôr anotado if anotado qualquer coisa assim. Vou deixar assim. Posso deixar isso sem também e aí ele vai só sobrepor o arquivo. quando eu trouxer de volta o arquivo para o loteiro da minha nuvem ele vai salvar sem acrescentar um outro arquivo. Quanto mais arquivos você acrescenta mais espaço você precisa ter na sua nuvem. Então pode ser bom não manter isso ativado porque daí você economiza espaço. Vamos deixar ativado que é como eu prefiro. E aqui tem uma opção importantíssima que é automaticamente extrair anotações quando buscar os PDFs a partir do tablet. Vou demonstrar o que isso torna possível. Jogar para o tablet aqui significa jogar para a nuvem numa pasta de leitura ou numa pasta enfim que eu quero usar para armazenar isso na nuvem. Eu vou vir em manage attachments. Como eu botei para ser para uma subpasta ele não está colocando aqui ou para uma coleção ele não dá essa opção. Então eu posso só mandar para o tablet. Se eu clicar aqui ele já vai mandar para a pasta que eu configurei. Vocês se lembram bem era uma pasta chamada leituras no meu Google Drive. Ele mandou com a convenção normal já adotada aqui. Certo? Esse arquivo está num lugar diferente da matriz. Vamos colocar as duas janelas aqui lado a lado só para visualizar isso. Vejam aqui embaixo. Deixa eu dar o zoom. esse aqui está no Google Drive leituras. O outro está no Google Drive Zotero. Então são arquivos diferentes na minha nuvem porque eu configurei o negócio do tablet ocupando espaço em lugares diferentes. A minha pasta de leituras no entanto é o que me interessa porque é onde eu vou estar lendo isso no meu computador mesmo. Pode ser. Vamos fazer várias anotações para ver se ele reconhece. salvei está salvo o arquivo foi modificado agora vamos lá apareceu aqui foi modificado eu salvei e apareceu tem um arquivo lá no tablet na localização ele já viu foi modificado certo? Está aqui então a busca do tablet a busca do que foi modificado aí beleza está modificado tem minha leitura está tudo aqui já eu venho aqui e faço aquele caminho get from tablet certo? fiz isso aqui do lado ele já me mostrou extraindo anotações anexo obtido e funcionou extraiu anotações onde é que isso foi parar? não está mais na busca salva obviamente está lá no item original eu abro ele aqui ele automaticamente salvou o outro arquivo tem aquele arquivo original na pasta Zotero lá no do jeito que eu tinha configurado e tem agora junto com aquele arquivo na mesma pasta o arquivo com a extensão anotado um arquivo tem as anotações o outro arquivo está lindo sem anotações além disso ele fez uma coisa incrível para mim que eu vou poder visualizar se eu estiver selecionando o item vocês devem ter visto que apareceu aqui o arquivo Extracted Annotations uma entrada olha o que ele fez ele capturou automaticamente o que eu sublinhei lá no artigo isso é muito útil isso é torna o Zotero um baita assistente de pesquisa isso é o que está em jogo naquela configuração do tablet aqui automaticamente extrair anotações quando puxar o PDF do tablet se eu deixar isso desabilitado eu ainda posso puxar as anotações porque na hora que eu puxar o arquivo ele vai estar todo anotado aí o que eu faço eu venho aqui no mesmo item gerenciar anexos extrair anotações eu posso fazer isso manualmente mas me parece que é um jogo interessante deixar isso habilitado as notas que você faz no outro programa o Zotero consegue puxar igual ou só as notas que você escreve no próprio Zotero as notas que eu fiz no outro programa você fala além do que eu sublinhei o que eu anotei no sentido de acrescentar uma nota é isso? isso isso por exemplo eu estou usando o Adobe aí eu faço aquelas notinhas vou escrevendo uma notinha ele puxa isso ou você tem que anotar direto no Zotero eu acho que ele puxa agora você me pegou com essa pergunta vamos fazer o teste mandei para lá para o Tappet aí está lá na minha pasta de leituras o arquivo que eu quero anotar vamos testar sublinhei e vou também fazer uma uma nota como que eu faço notas então observação da nota está aí minha nota salvei está salvo vamos voltar aqui e puxar e ver se deu certo get from tablets ele está extraindo as anotações então deve ter dado certo criou o arquivo como anotado por isso eu recomendo que vocês só puxam o arquivo quando vocês estiverem terminados de trabalhar nele aí depois ele fica para consulta e tal pronto respondida a sua pergunta aqui a observação então ele puxa automaticamente pode ser que ele leia mal os metadados do arquivo ele leu uma página gigantesca aqui milhões aqui é um é um periódico com milhões de páginas está errado claramente mas está aqui o link supostamente isso deveria permitir abrir o próprio pdf na anotação veja funcionou então ele reconheceu a anotação e me abriu o pdf aqui em direto para anotação por meio daquele link bem então está aí ele foi e voltou com as anotações respondendo a sua pergunta mais alguma coisa gente não vamos para a parte final então tudo bem qualquer coisa a gente conversa mais depois também a parte final envolve o uso de um aplicativo de edição de texto processador vou abrir aqui não precisava nem ter fechado o Zotero mas vou abrir aqui o Word para fazer o nosso nosso uso desse recurso magnífico vamos lá estou lá no Word ou no outro processador trabalhando o meu texto escrevi lá uma coisa quero acrescentar uma referência do que eu escrevi a instalação deu certo porque apareceu aqui em cima no Word o item Zotero se eu clico no item ele me dá as opções adicionar ou editar citação adicionar ou editar bibliografia preferências do documento atualização e deslinkar citações deslinkar só usem quando terminarem se é que vocês vão usar não tem muita necessidade atualizar vai ser frequente porque eventualmente vão ter modificações se vai precisar atualizar mas pode ser útil principalmente se você mudar a formatação nas preferências do documento agora veja eu tentei abrir as preferências e o Zotero está fechado assim como o conector Zotero no navegador o plugin dele para processador de texto exige que o aplicativo esteja aberto então você sempre vai trabalhar com o aplicativo ali no plano de fundo aberto no seu computador agora se eu clicar aqui ele me dá as opções do documento preferências desse documento aqui que eu estou trabalhando isso aqui não é geral em geral ele vai ajudar isso dos documentos ou das preferências do aplicativo mas eu posso precisar usar outro estilo eu seleciono aqui e aí ele diz como ele vai armazenar as cações nesse documento ele recomenda o uso de campos os campos funcionam principalmente no Word ele diz aqui os campos não podem ser compartilhados com o LibreOffice os marcadores são a opção que pode passar entre o Word e o LibreOffice se você for trabalhar entre um e outro enfim de todo modo a opção marcadores não é muito recomendada o que é o marcador? o marcador é uma identidade do item da sua biblioteca então é isso que vai estar no documento e aí na hora de gerar a bibliografia ele puxa a partir do Zotero os dados a partir de um marcador o campo é um recurso característico do Word sobretudo muito usado para o preenchimento de formulários aqui ele vai usar para gerar sua bibliografia o tempo que mudar deixa aí e aqui você decide se quer que atualize automaticamente ou se você prefere ir manualmente lá toda vez aqui no Refresh pode deixar automático escolhi as opções certo? document preferences aqui em cima está escolhido vamos lá feito isso eu vou adicionar uma citação cliquei adicionar citação ele está me ensinando aqui como usar ele diz digite um título o autor para procurar por uma referência então eu posso começar a digitar o título do artigo eu posso começar a digitar o título de um autor Walter Mignolo ele me diz onde isso aparece na minha biblioteca e também numa coleção que eu tenho pode ser que eu tenha diferentes entradas desse mesmo autor pode ser que um esteja em um outro esteja em outro ele vai me mostrar tudo isso à medida que eu vou digitando ele vai buscando se eu boto o necropolítica e tenho interesse que ele pegue apenas o ensaio vejam ele buscou em todos os campos ao mesmo tempo só digitei necroarte ele me direcionou para o ensaio e não para o para o para o outro para o livro então é bem poderosa essa busca do do Zotero feita a busca achei é o necropolítica que eu vou citar deixa eu só tirar o som aqui do celular pronto é o necropolítica então vou citar o necropolítica vejam ele até começou aqui a adicionar é ali que vai aparecer a citação achei cliquei gerou aqui pode ser que tenha outra citação junto mas pode ser que seja só essa vamos lá é só essa primeiro exemplo né então não sei o que no texto necropolítica aí bota lá o BEMB 2016 ele gerou automaticamente certo isso aqui olha quando eu clico dentro ele destaca é um campo do Word se você vier aqui e editar isso você pode pode ser que você tenha editado manualmente o que que vai acontecer né se você editar manualmente ele vai na hora que você for atualizar qualquer coisa ele vai acusar provavelmente que você modificou a citação desde que o Zotero gerou e aí ele pergunta se você quer manter suas modificações e evitar futuras atualizações ou se você vai manter o original eu não quero manter as minhas modificações possivelmente porque o o que me interessa é manter isso vinculado ao Zotero para ele trabalhar para mim se eu tirar do vínculo ele não vai me ajudar tanto né então eu recomendo que vocês não editem internamente nenhuma citação é ah mas era para testar a página eu estou aqui na verdade com uma citação do Akirim Bank tem que citar a página não é só a data o que eu faço coloquei errado posso vir aqui adicionar editar a citação ela está lá dentro ele veio aqui com o Bank automaticamente pode ser que eu esteja fazendo isso desde o início ah é com uma citação vem aqui adicionar a citação busquei lá veneno 20x vamos lá e aí onde que eu boto a página eu começo a digitar aqui não foi para fora está vendo não é isso eu vou clicar na própria citação tem atalho de teclado também se eu aperto no Mac é o comando para baixo acho que contra para baixo no Windows enfim cliquei aqui ele me deu opções muito úteis quando eu vou citar ele disse qual é a referência que eu estou citando para o TCT que é essa mesmo ele me perguntou me botou aqui se é para colocar página por exemplo basta digitar o número então está na página 10 está na página 40 eu boto aqui ele já atualiza e por acaso eu posso também querer botar alguma coisa sei lá um prefixo a PUD eu boto aqui necessariamente eu tenho que fazer isso aqui se eu não fizer isso aqui vai bugar na hora de gerar bibliografia fiz isso aqui está tudo certo sufixo não faço ideia sei lá e-au talvez ou e-seguintes páginas seguintes alguma coisa assim não sei para que você vai usar isso pode ser que você tenha esse uso está aí pode ser que eu precise dessa citação se eu precisar de prefixo se eu precisar de página eu boto aqui eu posso desejar abrir na minha biblioteca o arquivo para consultar possivelmente eu não vou estar fazendo isso mas tem um botão aqui e eu posso talvez estar citando o texto já mencionando o autor então eu posso omitir o autor na hora de inserir o texto né fiz aqui para ele colocar deu um erro né vamos lá tem que ir para funcionar deu algum tipo de erro mas vamos fazer de novo aqui o meu acréscimo de citação acho que agora vai dar certo botar a página e omitir o autor certo aí agora deu omitir o autor está um campo aí com a data e a página automaticamente ah não não vou mais omitir o autor né agora essa citação que eu estava citando o autor virou uma citação com recuo lá né daquelas que não tem o autor mencionado antes preciso vir aqui adicionar editar a citação vou clicar de novo e vou tirar a opção omitir o autor certo tirei voltei aqui apertei enter ele acrescentou o autor lá o meu texto tá mágico incrível né dentro da norma da BNT etc fiz isso escrevi meu texto inteiro com um monte de citações certo vamos adicionar mais algumas aleatoriamente tá vamos voltar aqui certo aleatoriamente qualquer citação essa vez com omissão do autor beleza então pronto fiz várias citações no meu texto cada uma de um jeito cada uma de um contexto diferente terminei meu texto aí lá no final do meu texto eu tenho a minha lista de referências bibliográficas a gerar o que eu vou fazer eu vou usar o roteiro pra isso não vou sofrer né eu vou vir aqui adicionar editar bibliografia quando eu clico aí ele gera automaticamente a bibliografia a última coisa que eu tava querendo mostrar além desse dessa mágica toda aí de editar as citações poder atualizar sempre como eu fiz agora é que pode ser que eu esteja citando coisas aqui mas eu esteja consultando outras obras além dessas aqui que estão citadas e que tá gerando automaticamente como que eu faço pra acrescentar eu tenho que acrescentar manualmente não eu posso clicar em adicionar editar a bibliografia ele vai abrir essa janela então pode ser que o meu texto cite alguns artigos mas eu esteja também querendo citar um outro artigo que não foi mencionado explicitamente não foi citado basta eu acrescentar aqui como referência na bibliografia feito isso ela apareceu na bibliografia mesmo sem estar citado o texto tá isso aqui é o funcionamento básico quando a gente tá fazendo por aqui ele tá abrindo essa janela de acréscimo de bibliografia eu posso selecionar mudar pra visão clássica aqui pode ser que eu prefira a visão clássica é essa aqui que me permite ir em coleção me permite navegar de outras formas não só digitando e buscando como faz a visão padrão que é essa vermelhinha pode ser que eu prefira então é só vir aqui e selecionar manter as fontes ordenadas eu tô dizendo pra ele que ele vai automaticamente manter as várias citações na ordem alfabética então por exemplo pode ser que eu esteja citando ao mesmo tempo a Saizia Hartman e o Akili Mbembe na mesma citação posso dizer pra ele manter ordenadas mas pode ser que eu queira mudar essa ordem e não manter ordenadas então eu tirei da ordem tem que desmarcar aqui só pra manter ordenadas ele vai usar a ordem alfabética automática se eu tiver mais citações é só acrescentar aqui ele vai adicionar tudo isso automaticamente tanto a bibliografia como ao ponto de citação se eu quiser ir direto não pra essa visão aqui mas pra visão clássica tem como se eu prefiro usar essa interface aqui tem como lá nas preferências do Zotero se eu vou lá nas preferências citação processador de texto vim aqui utilizar a caixa de diálogo de adição de citação clássica se eu clicar aqui ele vai no meu Word automaticamente abrir a caixa clássica não aquela nova e aí eu busco por aqui e tenho que selecionar ela é um pouco mais complexa mas já me apresenta tudo de uma vez se eu tenho página eu boto aqui quero omitir o autor é por aqui etc se eu seleciono isso eu não tenho acesso àquela interface nova é sempre essa aqui se eu estou preferindo a interface nova e às vezes talvez só a clássica eu deixo isso desmarcado e lá no Word vai estar a interface nova com a opção da clássica tá bom? deixa eu ver se faltou alguma coisa na minha cola ô Marcelo diga eu tenho uma dúvida eu uso muitas referências do Word né e aí às vezes acontece de eu estar escrevendo algum artigo e o artigo precisar ser formatado em outro padrão e só modifico o padrão e ele modifica todas as citações que eu já fiz no texto tem uma opção dessa no Zotero? tem aqui a gente gerou com a gente selecionou isso com essa preferência de documento né então ele gerou pela ABNT né automaticamente porque eu tinha selecionado aqui aí se eu precisar mudar precisa ser sei lá Chicago Autordata né eu venho aqui e seleciono ela dou ok ele automaticamente atualizou tá vendo? bom pela minha cola eu acho que eu falei de tudo talvez tenha deixado um item ou outro meio breve demais mas acho que tá tudo aí né essas várias modalidades de citação é nessa interface que eu apresentei é isso então tá foi massa agradeço o interesse acho que é ótimo poder sistematizar o modo como eu uso o Zotero pra poder apresentar isso pra outras pessoas valeu pela presença